E aí, sertanejados! Obrigado mais uma vez pela companhia! Gustavo Lima tem um encontro muito especial nos Estados Unidos e Andressa Suíta comemora em Goiânia um dia muito importante para sua família. É isso aí, meus amores! Como vocês já sabem, tô sempre aqui atualizando com as novidades e informações quentinhas do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Só peço seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então, bora lá pro vídeo! É, galera, e o casal mais famoso e querido do nosso sertanejo, Gustavo Lima e Andressa Suíta, estão com tudo! Hoje, sem dúvidas, foi um dia incrível! Uma grande notícia do embaixador, mas antes, olha só! A mãezinha tirou a semana para curtir os filhos e ficar com a família que está em Goiânia, ajudando ela a cuidar dos filhotes. E olha só, a musa postou que hoje é um dia muito importante! Os pais dela completam 37 anos de casado! E a modelo postou esta foto dos dois pombinhos, Dona Sueli e seu Itamaro, vovô Suíta! Parabéns ao casal e que Andressa também complete tantos anos assim, casada com o nosso embaixador! E falando no embaixador, Gustavo Lima hoje teve um dia incrível e marcante na sua carreira. Ele nunca escondeu que é fã de um grande artista norte-americano, que é muito popular na América Latina, o Mark Antony. E o sertanejo postou o registro desse grande encontro nas redes sociais. E que momento, hein, pra quem é fã do sertanejo! Ele está rompendo barreiras e pode vir música nova em parceria! Muito legal, né, gente? Gustavo Lima postou a foto e escreveu na legenda, Amigos e nada mais! Ou seja, amigos e nada mais! E marcou o cantor Mark Antony. Andressa Suíta, inclusive, não se conteve com a publicação, sabendo o quanto o marido é fã do artista e comentou com foguetes. E foguete não tem ré, e o embaixador também não! Essa carreira internacional vai decolar, gente, com certeza! Vamos que vamos e qualquer novidade já sabe! Trago aqui pra vocês com todo carinho e sem enrolação! Gostaram aí da notícia? Obrigado mais uma vez pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Valeu, galerinha!